Oi gente, agora Hoje estou aqui no parquinho Junto com várias pessoas Pra fazer ginástica Nós já brincou no parquinho lá do fundo E agora ela vem fazer ginástica aqui Bom, olha lá Olha a linda ali Ela já quer emagrecer logo Essa daí já dá pra perceber Não, eu vou nessa Olha gente, eu estou fazendo A bicicletinha Que você puxa pra cá Empurra pra cá Eu não estou conseguindo muito porque eu estou gravando Pra vocês, olha Olha que legal Olha a Larissa ali E a Tia Siana Lá no fundo E minha mãe ali Com Lívia Depois eu vou nos outros pra gravar mais pra vocês Isso, tem que fazer a força no braço Aqui é bicicletinha Você tem que ficar fazendo assim Puxa Fazendo Fazendo Você vai Olha a outra Está tentando fazer lá Está tentando fazer Olha a minha mãe Larissa está ali Olha a Larissa Está muito legal Gente É bom que perde 2kg É bom fazer ginástica todo final de semana Não, minha mãe por ano Todo final de semana Mas como ela não dá pra ir assim Porque é muito longe da nossa casa Ainda vem por aqui Vez em quando Dói muito Agora eu vou mudar Quem quer ir na bicicletinha? Eu Vem Não Eu vou no outro Bom, gente Depois você vai com sua mãe Eu vou nesse agora, gente É uma cadeira É uma cadeira Não sei como Põe isso daqui Seita aqui Aí eu vou Tentar Puxar o meu peso Bom, gente Não dá pra puxar o meu peso Com o celular Então eu vou pausar um pouquinho Tá bom? Pronto, gente Voltei Eu já vou mudar Pra gravar mais pra vocês Eu vou Eu vou nesse daqui Eu vou deixar a bolsa aqui Se roubar as bolsas Quero ver Depois eu vou ali Na bicicletinha Não, na bicicletinha Não, naquele negocinho ali Quando você puxa Esse negócio A cadeira é coisa Você tem que fazer Força Nos braços Bem Força Fica assim Mas eu tô fazendo Com uma força só É bem mais difícil Vou pegar a água Mais pra vocês Ó Pera aí Fazendo Fazendo assim Coloca aqui Gente É muito pesado Bom, gente Eu quero ir na bicicletinha Eu vou gravar as pessoas aqui Eu vou gravar as pessoas aqui Eu vou colocar no YouTube E eu vou gravar Pra minha mãe Essa é a minha mãe Quem não conhece Pra quem saber Fala oi, mãe Oi Oi Ela tá dando risada Oi Tô aqui fazendo o que Pera, o que é isso aqui Ginástica Tô fazendo ginástica Deixa eu pegar aqui Ginástica super compra Fez uma desperna É boa pra perna Isso daí é bom pra você Porque a minha mãe quebrou a perna Gente Quebrou o osso da perna Aí é bom pra ela Gente, isso daqui é bom Não sei pra quê Mas eu gosto De fazer isso aqui Só que eu não vou fazer agora Por causa disso que eu tô com vocês Mas depois eu faço mais Não Não é pra fazer assim Tira os braços E só faz com a perna Ela rindo Ela já tá fazendo força Você tá fazendo força nos dois Quando essa Larissa sair Eu faço mais pra vocês Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau